O homem de 74 anos estava caminhando à beira da pista quando foi colhido por esse Fiat Uno. A marca da pancada ficou estampada no parabrisas do veículo. Ali, o idoso bateu com a cabeça. Segundo familiares, Nivaldo Rufino Nascimento costuma fazer suas caminhadas todas as manhãs naquele trecho, pois mora ali perto, na estrada Santomé. Quando passava em frente a uma clínica de recuperação, pretendia atravessar a pista, seguindo então em direção à estrada Beija-Flor, que fica do outro lado, quando aconteceu o acidente. Eu vinha vindo no sentido do Morama, aí ele cruzou a rodovia e só que ele olhou para o lado. Aí do jeito que eu vi que ele não tinha olhado, eu buzinei. Aí eu buzinei, do jeito que eu buzinei, ele nem terminou de cruzar a pista, ele voltou. Aí do jeito que eu voltou, nós tiramos junto. Parece que você não estava em alta velocidade. Você conseguiu reduzir a tempo? Consegui, eu reduzi a tempo, bati nele, ele estava em 70, nem 70 por hora. Eu segurei, mas do jeito que ele não terminou de cruzar a pista, ele voltou. Aí foi onde que nós tiramos, eu pensei que ele ia terminar de cruzar a pista, e ele voltou. E aí do jeito que eu tirei, ele voltou também. Eu peguei ele. Patrulheiros rodoviários estiveram no local e fizeram o levantamento do acidente, quando a vítima era socorrida por uma equipe do SAMU. O condutor do Fiat Uno permaneceu no local, prestou as informações necessárias para que a polícia possa dar um trâmite legal ao processo e depois retornou para casa, em Perubal. O aposentado socorrido foi conduzido ao Hospital Semil, onde deu entrada na manhã desta terça-feira, segundo os socorristas do SAMU, com uma fratura no pé e uma possível fratura no ombro, além de escoriações pelo rosto. Situação considerada, ferimentos considerados, ferimentos moderados, nesse cidadão aposentado que foi conduzido depois de ser atropelado na rodovia PR-323. Tchau, tchau.